É comemorado amanhã, dia 16 de fevereiro. A data homenageia esses nossos profissionais tão importantes aí pra que você possa ficar sabendo de tudo que acontece no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no Brasil, no mundo todo, não é isso? Então a gente parabeniza todos os repórteres, e principalmente os da Rede Tambaú de Comunicação, claro, porque, olha, é aqui a gente produz notícia com muita paixão mesmo, sabe? Por isso a gente pediu pra repórter Ingrid Feijó mostrar um pouquinho de como é a rotina dos nossos heróis da informação. Vamos ver. A observação minuciosa da realidade. Esse alerta foi emitido pela ESA na tarde de ontem. Uma voz de quem muitas vezes não tem voz. Rua Maria Soares Balbina, que fica no Jardim Aeroporto. Os moradores estão o quê? Na lama. Essa é a missão do repórter. A rotina do repórter começa bem cedo ainda na redação. Ele participa de uma reunião de pauta. São nesses encontros, geralmente no início da jornada de trabalho, que os produtores e a chefia de reportagem direcionam aquilo que o profissional tem de fazer. Pauta na mão é hora de seguir para as ruas, correr atrás do que é notícia e, às vezes, também passar uns perrengues. Daniel sabe bem como é isso. Começou sua vida de jornalista como estagiário em 2013. Quando você era estagiário, você se imaginava na reportagem ou não? Era uma coisa que você queria, de fato? Não, eu não me via, principalmente falando para as câmeras. Por ser muito tímido, desde sempre, eu não me via fazendo reportagem. Mas aí o rádio me possibilitou essa função. Com a timidez, ninguém estava me vendo, eu conseguia fazer. E aí a televisão foi por acaso também. Eu estava na produção, como existia necessidade, acabei indo para a rua. E ali eu acabei ficando. Foi coisa mais do destino mesmo. É através das nossas lentes que o telespectador pode ver o retrato da realidade. Na rua, onde os dramas acontecem, nós estamos de olho. E é aí que o trabalho do repórter mostra a importância que tem. Eles estão nas chuvas, alagamentos, denúncias e tantas outras situações. Quando a necessidade do ser humano está em jogo, esse time entra em campo. Não importa o dia, nem o tempo. Mas é um esforço que compensa. Não, não é nada fácil. Vocês conseguiram mostrar um pouquinho, né, Ingrid? Os bastidores do que a gente acompanha na rua, passa na rua. Mas é gratificante isso a gente pode falar. Colocar uma galocha no dia chuvoso, uma capa de chuva. Ir até uma comunidade e mostrar o problema daquela pessoa, daquela família. Gente, por exemplo, que de repente perdeu tudo porque a água entrou dentro da casa. Então, assim, é a velha missão realmente do jornalista, do repórter, é ter voz, na verdade, de quem não tem voz. Tais conta que algumas coisas o repórter aprende no dia a dia puxado. A emoção, às vezes, fala mais alto. E é aí que ela tenta controlar. Eu tento muito, mas eu confesso que eu acabo sendo a mais mole. Eu acho que choro junto mesmo. E, às vezes, embarga de um jeito que eu evito até fazer passagem. Passagem é aquela hora que a gente aparece, para quem está em casa e não sabe. Então, eu evito até a passagem, porque eu sei que eu vou chorar. E, às vezes, assim, já parei assim. Não, não tenho condição de colocar essa matéria no ar, essa sonora no ar, porque eu vou chorar junto. Quando é ao vivo, então, é pior, porque vai com choro mesmo, não tem mais como cortar. Mas foram muitas das vezes que eu embarguei voz, coração voltou apertado para casa. Mas sempre no esforço de entregar a missão. A tarde segue com muitas gravações das equipes da Rede Tambaú de Comunicação. Se tem repórter na rua, tem também na redação. Cristiano se formou em jornalismo ano passado. É produtor de conteúdo na TV e no portal. Dois formatos diferentes de notícias, mas com a mesma base, a credibilidade. E ele precisa pesquisar e apurar bastante antes de escrever os textos. A gente não comunica da mesma forma na televisão como se comunica no rádio. No rádio, a gente tem uma coisa mais interpessoal. Na TV, o recurso da imagem ajuda muito. E no portal, eu diria que é o complemento disso tudo, né? Porque a gente tem a possibilidade de unir rádio, de unir áudio, de unir som, imagem, enfim. São as diferenças da profissão. Dá um trabalho maior. A gente gasta mais tempo apurando do que, de fato, colocando a matéria no ar. Porque no portal existe essa especificidade, né? Você tem que confrontar as informações, confrontar as ideias, para de fato, para que, de fato, a notícia saia como aquilo aconteceu, de fato. Para Daniel, ser um bom repórter está sempre atualizado. Não basta opinião. Tem que estar informado dos fatos. O jornalismo, ele nos proporciona conhecer várias coisas e, ao mesmo tempo, no mesmo dia, a gente conhece vários assuntos e tem que falar sobre vários assuntos. Por isso, a gente acaba ficando versátil, né? Mas política é o assunto que ainda eu mais gosto de trabalhar. Entrevistas gravadas, imagens feitas. É hora da equipe voltar para a redação. Depois de todas as informações apuradas, o repórter vai montar o texto. E ele tem que ser o mais claro possível para que as pessoas em casa possam compreender rapidamente. Em seguida, vem a edição. O prazo para preparar a reportagem é apertado. E a cobrança do público é grande. E quando a reportagem está no ar, é o trabalho de uma equipe inteira que foi concluído. Esse foi mais um dia de trabalho na redação. Eles são verdadeiros caçadores de notícias. Investigam, pesquisam, apuram, entrevistam, produzem reportagens para TV, rádio e portal. E amanhã? Ah, amanhã começa tudo de novo. Pois é, aí o dia está acabando, só já foi embora. O que a gente faz? Ver se deu tudo certo, se tem mais alguma outra matéria para fazer. Baixa ali o ponto e amanhã tudo de novo. É, maravilha, né? Trabalha a semana inteira e aí no fim de semana quer fazer o quê? Passinho com os amigos, não é não?